Boca de voz na área, pagode consciência, seu nome é o meu canal do YouTube, Boca de voz na área política, namorado com o negão no Spotify e no Instagram. Sapa novo, pagode o Davi do Big Brother. Que coisa feia, Davi, todo mundo viu, falava que amava sua mina. No Big Brother Brasil, seu caráter duvidoso, pra mim nunca foi surpresa. Botou 3 milhões em nossa conta, meteu até no rabo da liga. Que coisa feia, Davi, todo mundo viu, falava que amava sua mina. No Big Brother Brasil, seu caráter duvidoso, pra mim nunca foi surpresa. Botou 3 milhões em nossa conta, meteu até no rabo da liga. Você se esquece, que essa liga é guerreira, te ajudou vendendo água. Carregando sacola na feira, agora todo tá milionário, e a negar já desprezou. Fica esperto, Davi, esse mundo é violento, até o pastor da tua igreja tá querendo 10%. Que coisa feia, Davi, todo mundo viu, falava que amava sua mina. No Big Brother Brasil, seu caráter duvidoso, pra mim nunca foi surpresa. Botou 3 milhões na sua conta, meteu até no rabo da liga. Que coisa feia, que coisa feia, Davi. Todo mundo viu, falava que amava sua mina. No Big Brother Brasil, seu caráter duvidoso, pra mim nunca foi surpresa. Botou 3 milhões na sua conta, meteu até no rabo da liga. Coisa feia, negão.